Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar espaguete ao molho marinara Música Esse molho é aquele molho delicioso que, meu, tá ligado aquela comfort food? É esse molho aqui Meu, com uma massa fresca então, acabou, você faz um prato rapidinho que fica delicioso E tem um sabor todo especial, o sabor do vinho, o sabor da salsinha é bem diferente, cara, e fica muito bom Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de tomate pelado, salsinha, vinho branco seco, cebola, alho, pimenta do reino, azeite e sal Antes de começar o molho, eu já vou abrir a minha massa aqui Eu tô usando uma massa fresca, mas você pode usar uma massa seca se você quiser também Pra você ver a receita da massa fresca, é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima Então vamos lá Música 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 Bom, já tô com a minha massa aberta aqui, já abri ela pra espaguete Então agora eu vou começar a preparar o molho E esse molho é super simples, é rapidinho de preparar Eu vou começar picando aqui a cebola e fatiando meu alho em lascas Música Música E agora eu vou dourar aqui a minha cebola Vou colocar azeite na minha frigideira, dourar bem a cebola E depois eu adiciono o alho pra dar aquela douradinha nele também Música Eu tô usando aqui bastante cebola, você deve ter percebido, mas também eu tô fazendo duas latas de tomate pelado, então tem que ser bastante cebola mesmo E a cebola aqui ela tem um papel importante, porque a cebola dá uma adocicada, principalmente se você deixa ela dourar bem, ela fica com aquele saborzinho adocicado que faz toda a diferença no molho E diferente de outros molhos, por exemplo o basílico que eu já fiz aqui no canal também, que ele é mais puxado pro alho, esse tem um sabor um pouco mais suave Então beleza, já tá dourada aqui a minha cebola, vou adicionar agora o alho então Música Música Meu alho e minha cebola já estão bem douradinhos, então agora eu vou dar uma deglaçada com vinho Música Vou deixar dar uma fervidinha pra dar uma evaporada no álcool, e aí vou adicionar aqui o meu tomate pelado Hum, que delícia, adoro esse cheirinho aqui dos temperos com vinho, fica muito bom Eu tô usando aqui o tomate pelado pra facilitar a minha vida e mostrar pra vocês como é simples fazer um molho em casa Mas se você preferir, pode usar o tomate mesmo, então aí você compra um tomate bem maduro E pra você ver a receita de como preparar, tirar pele, tirar semente, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês Meu molho já começou a ferver aqui, então eu vou deixar ele apurando em fogo baixo aqui por bastante tempo, pelo menos uma meia hora Se tiver muito grosso, você pode adicionar um pouquinho de água também E enquanto eu deixo aqui meu molho apurando, eu já vou cozinhar minha massa Ela vai ficar pronta antes, mas não tem problema, eu coloco ela no azeite e deixo esperando, já que a gente vai jogar ela no molho depois Porque se eu deixar essa massa aqui muito tempo, a massa tá fresca, ela vai acabar grudando e na hora de eu cozinhar, vai grudar tudo, vai ficar pronto Bom, meu molho já tá bem apurado, não tem nenhuma acidez, então tá praticamente pronto Vou só temperar e aí vou picar a salsinha e vou jogar aqui dentro O tempo que o teu molho fica apurando depende de tomate pra tomate ou até de tomate pelado pra tomate pelado Porque às vezes o cara vai e colhe o tomate meio verde ou coloca algum produto pra deixar ele vermelho Na realidade ele tá verde, então ele é mais ácido Mas aí você ir provando e deixando apurar que ele vai ficar bom Falta um pouquinho de sal Mas tá uma delícia, dá pra sentir bem o sabor do vinho Tá muito bom Bom, meu molho tá pronto, já desliguei E agora eu já vou adicionar a salsinha e já era Aí é só servir, vou colocar a massa aqui dentro, dar aquela misturada e servir Música 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 Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar seu like aí Se você gostou, fala aí o que você gostou Se você não gostou, escreve aí embaixo, não esquece de comentar E quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Música Música Música